Olá pessoal, aqui é a Samablox no canal e bom pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui de novo no Clube Roblox E dessa vez não é pra falar da atualização, mas sim da casa Pessoal, eu comprei essa casa aqui no Clube Roblox, ela custou 9.500, tanto que foi muito fácil e rápido de chegar Gente, eu fiquei trabalhando na sorveteria, na pizzaria, aí foi muito fácil de ganhar Porque na pizzaria, eu não sei, na sorveteria que eu não prestei atenção Mas na pizzaria você chega, você não faz nada, você já está ganhando dinheiro E eu vou tentar chegar a 9.500 de novo, sabe, pra eu decorar mais a minha casa Mas enfim, vamos começar aqui, ó, pra cá não tem nada, só tem essa linda luz aqui Ai, ela estava acesa, ela não vai iluminar tão Não fica tão claro não, mas dá pra iluminar Se eu botar uma luz branca, eu acho que, ó, eu acho que vai clarear mais, então vamos ver aqui É, gente, é a mesma coisa Enfim, aqui tem uma pilastra e dá pra você escalar Temos janelas, esse negócio que eu não sei o nome, mas parece um portal, sabe Aqui nós temos também outra pilastra e duas dessas lanternas aqui Aqui, opa, peraí gente, eu ia falar que nós temos um robô, mas cadê o robô? Ah, o robô limpando aqui e temos uma mesinha com duas cadeiras Mas se você sentar nela, gente, ó, sua perna fica na mesa Então, é, eu sou muito grande Aqui temos uma mesinha, ó, uma cadeirinha de bebê Pra o bebê comer Aí você vindo aqui, tem onde você vai fazer a magia acontecer Aqui temos a geladeira, ó Hum, eu vou pegar aqui um hambúrguer pra fritar hambúrguer, né Fazer hambúrguer, gente Porque aqui tem como fazer E aqui tá o robô Aqui, ó, nós temos micro-ondas que eu acho que não dá pra usar Não dá, ó O forno que ele é utilizável O útil pra alguma coisa E a pia Vamos ver se nossos hambúrgueres estão prontos Olha, os nossos hambúrgueres estão prontos Olha, gente, eu tirei hambúrguer do bolso E aqui tem uns armários, gente Eu não consegui colocar esse armário aqui nessa parede Porque ele buga, sei lá o que acontece com ele Enfim, descendo aqui Vou começar primeiro por aqui Temos a palavra home Casa em inglês Aqui é onde eu vou trabalhar, né Assim, mexendo no meu computador e tal Aqui, vocês podem perceber que é aquele outro negócio do robozinho E esse robozinho, gente, é dos anos e setenta Sério, é dos anos e setenta Eu coloquei um aqui pra limpar a cozinha Porque ele não vai descer a escada, né E outro aqui Ai, peraí que eu preciso fechar a porta do quarto Ai, meu Deus, eu abri de novo Ai, aqui, nós temos um piano Que você pode tocar Nossa, sem muito tocar piano Xê, gente, eu não... Peraí, que eu não coloquei isso daqui E aqui fora Essa coisinha aqui, poltrona, sei lá Ai, gente, já tá mostrando o quarto Não, não, não pode Fechar aqui, ó Fechar pra vocês não verem Se bem que a porta é transparente, né? Então não vai adiantar de nada Aqui temos esse lindo pocinho Que não tem água, tem grama lá dentro E temos essas folhas aqui Temos um lampião Olha que bonitinho Tem outro aqui do outro lado Ai, meu Deus, tá mostrando tudo o quarto O robôzinho veio limpar aqui, gente Olha que eficiente Eu nem fico aqui, né? Mas tudo bem Aqui temos a minha sala Ó Aqui temos a minha sala Eu vou fechar aqui Já que a gente não vai ir mais pra lá mesmo Se bem que o robôzinho tem que passar, né? Então vem pra cá, robôzinho Ela é em tons de preto e branco Porque eu gostei muito dessa cor Apesar da casa ser toda rosa Ser toda colorida A sala ficou preta e branca E ficou bonito, sabe? Deu tipo um contraste, sabe? Alguma coisa diferenciada Aqui nós temos a televisão Que só tem esse canal do O moço girando a cabeça dele Aqui nós temos um Puff, né? Uma cadeirinha De melancia Que parece que a melancia está te comendo Entendeu? Ela está te comendo Agora ao contrário Não é mais você que come a melancia É a melancia que come você Ai Aqui, gente Temos dois tapetes Sim, dois tapetes Ó Não é só um São dois Eu acho que um ficou muito bonitinho Só que na casa antiga, né? Eu tinha dois E eu gostava muito dele assim E assim, eu acho que ficou estranho E pra cá também Então decidi colocar igual Tava o da casa antiga, gente Ficou tão bonitinho E ficou uma parte dele aqui pra fora Mas não tem problema E eu vou ver se eu ajeito ele mais pra cá Ó, tá vendo? Ele não cabe Sei lá Aí, gente Então essa daqui é a sala Dá um close na sala Ó Sala Se vocês quiserem copiar Tá aí Sala Tá tudo aí Ó Vou Dar um close aqui também Na cozinha Onde eu posso pegar a cozinha Daqui, né? Ó Com A lanterna, né? Com a luz Ó Os armários Só não copiem Copiem esse armário, tá? Ai Aqui, gente Eu acho Ui Aqui eu acho que Poderia ter Tipo Outra porta Sei lá Não sei pra onde Mas poderia ter outra porta, gente Porque Assim Eu queria fazer uma salinha de brinquedo Pra minha bebezinha, né? Que vocês viram da atualização Aí podia ter uma porta pra cá Só que Deu espaço No quarto dela Então bora lá Vem pra cá Ó O robôzinho tá aqui limpando E aqui Temos o banheiro E, gente Essa pia E essa Esse armário Que eu não tenho nome É Ele É da cozinha Só que daí Eu reaproveitei Reutilizei E coloquei aqui Porque eu achei que ficou Muito bonitinho Eu achei Eu achei até que ficou É A cara do banheiro mesmo Como se fosse de banheiro Só que não, gente Não é de banheiro, tá? E Eu não sei explicar Por que aqui ficou amarelo E a pia ficou branca Ó E eu achei Que Esse negócio aqui Eu coloquei da primeira vez Aqui assim Igual eu coloquei agora Eu achei que ia ficar Muito pra frente Quando ia entrar no banheiro Não ia ficar Mas daí eu fiquei Ah não Mas deixa aqui pertinho Do Vado mesmo Que eu achei que ficou Mais fofinho Mas agora eu tô vendo Que é assim E esse espelho já veio, gente E eu descobri Que ele é muito caro Sério Aqui temos Essa privada aqui Dá pra você sentar, né? Aqui temos O papel higiênico Gente Que eu gostei Achei mais prático assim Entendeu? Do que pegar aquele Aqui tem como Você fechar a cortina Quando você Estiver tomando seu banho Fazendo suas necessidades E ó Fica tão escuro, gente Ó Mas você pode ligar a luz Tem muita luz Nessa casa Sério As janelas Já dão Uma ótima luz, né? Como vocês podem ver Se você fechar Nossa Tem até interruptor aqui Cadê o interruptor? Gente Tinha interruptor no banheiro Não tem mais Mas enfim Se for Pra você ligar a luz Tem duas luzes aqui Uma que é aquela Bognha Sabe que não dá pra ver? Ó Entendeu? Fica muito claro Esse banheiro É o cômodo mais claro Que eu já vi Nessa casa É o cômodo mais claro Dessa casa Sério Aí eu só deixo mesmo As cortinas abertas Pra também não vir Tão alta a conta de luz Né? Ai Aqui temos o chuveiro Que ele é um box Né? Também Sempre tá aberta essa porta E dá pra ligar E aqui Nós temos a banheirinha Da bebezinha E aqui também Temos as toalhas Ó Então eu vou dar um close Aqui no banheiro também De onde eu não sei Mas eu sei que eu vou dar Aqui ó Não Aqui eu acho melhor Ai gente É que eu acho Tá bom Não Aí não vai aparecer Ai Pera aí Deixa eu abrir essa porta Aqui ó Esse é o banheiro Oxê A porta Fechou na minha cara Gente Vocês viram isso? Aqui ó Esse é o banheiro Se vocês quiserem copiar Ó Ele é assim Também não sei Por que tá amarelo aqui Mas esse é o banheiro Gente Tem que deixar a porta fechada Tem que deixar Aí Vindo para cá Gente Eu vou deixar O quarto O último Porque eu acho que tá Sei lá É o melhor Com o da casa Aqui gente Meu quarto não está Tão decorado Por isso que eu Disse que eu vou juntar 9.500 Que foi o valor Dessa casa Pra decorar mais O meu quarto Pra decorar mais Porque ele tá muito vazio Só tá com o necessário mesmo Bom Ele tem vista Para a varanda Ele tem uma portinha Para a varanda Aqui E o meu robôzinho Agora só tá querendo Saber de limpar aqui Vou colocar aquele Off Pra depois Não É lá que tem que colocar Gente Ó É aqui que tem que colocar Off Ou on Pronto Off E ele volta pra cá Rapidinho Ele teleporta Gente Aqui temos O Puff Com Uma Lanterna Aquele lampião Que eu falei Como eu falei Tinha dois E aqui você pode Trocar de cor Você pode Ficar tomando ventinho Pensar na vida Né Ai Relaxando Bom Aí nós temos aqui O canto Do meu coelhinho Gente E por que o nome Pompom E Julie Junto Pompom Barra Julie É que eu tenho Duas cachorrinhas Pompom É uma Uma Pompom E a outra Julie Só que daí O mais barato Era o coelho Aí eu comprei o coelho E vou colocar assim Vou colocar Pompom Barra Julie Porque não dá pra ter Dois pets De uma vez Tá meio que Segurando Dois pets De uma vez Aqui Nós temos O cantinho Né Delas Aqui tem a caminha Esse Esse negócio Diz Que é de unicórnio Gente Sim É de unicórnio Tem esse coraçãozinho Aqui E ele é neon Aqui tem minha cama De princesa Que já veio E sério Eu amei E eu tinha guardado Gente Todos os móveis Da casa antiga Então Os móveis Da cozinha É da casa antiga Menos a mesa E as cadeiras E o robô Também não é O resto Tudo é Tem até cadeirinha De Comenda Da bebezinha É da bebezinha Ó Esse criado Sei lá Criado Mudo Eu acho que é um tipo De criado Mudo Com velas Ele já veio Só que esse enfeite Aqui foi eu que coloquei Porque era da casa antiga Isso também E eu fiz Como se fosse um conjunto Gente Um conjunto Como se Tivesse vindo junto Sabe Como se Eu tivesse comprado Um móvel assim Mas não Eu juntei Tá Então Vou dar aqui Um close No quarto As luzes Estão acesas Não Olha como dá Mais clareamento Acho que eu vou Vim daqui Não Né Aí não pega Ó Isso daqui Nem fica Mais neon Gente Pegar daqui Ó Mas aí não vai pegar Ai gente Ó Aqui assim Quem quiser copiar Aí também E eu acho Super divertido Gente Que copiem Sabe Eu acho que fica lindo E agora Vamos para o último Esperado Tão esperado Por mim Para vocês Eu não sei Mas para mim Foi Então ó Entra assim Ó E Fecha a porta Não Fecha a porta Fecha a porta Tcharam O quarto Da nossa Bebê E ela tá com fome Gente Eu acho que ela tá chorando Não Ela não tá chorando Ó Ela tá com fome Vamos dar aqui Uma papinha Para ela Na verdade Eu acho que Isso é iogurte Vamos dar água Agora o vídeo Virou cuidando Da minha bebê Mas enfim Ó Aqui Nós temos Esse negocinho Aqui para ela Brincar Que eu não sei o nome Então Perdoem Ela quer tomar banho Peraí Peraí Né A gente já vê A gente já vai Aqui tem o City Baby Eu acho que é Bebê Conforto O nome disso Mas é que Tudo aqui tá escrito City Baby Entendeu Aí eu falo City Baby Aqui temos um tapetinho Que ele não veio assim É Tipo esse daqui Roxinho Um forte É um que você tem que pintar Ó Tá vendo E eu acho que esse roxo aqui Fica muito mais bonito Do que esse daqui Fica parecendo azul Esse daqui Nós não queremos azul Então É Clube Roblox Deixa Deixar Do outro jeito Ela quer dormir Meu Deus Ela quer dormir Bom Aqui também temos um cercadinho Onde tem trenzinho E esse trenzinho Não vem aqui dentro É só o cercado mesmo Que vem sem nada E também um cubinho Que também não é Do cercadinho Né A gente que colocou aqui Porque A gente gosta de Enfeitar o cercadinho Aí aqui temos O bercinho dela Com ela querendo tomar banho É Aqui temos a casinha De boneca dela Pra eu brincar Junto com ela E aqui A casinha de boneca dela Tem uma vizinha De outra casinha De boneca Só que Essa daqui É de cogumelo Que veio até Com a Casa já É Essa casinha De cogumelo Já veio Mas o que Que já veio Aqui nessa casinha O piano Já veio É Esse negócio Aqui já veio As lanternas Já veio Essa pilastra Que já veio Na cozinha Eu acho que Não tem nada Que veio Só a lanterna Mesmo Ó Isso daqui Já veio A cama Lá do meu quarto Já veio Esse criadinho Né Mudo E essas velas Já veio Como eu falei Então muita coisa Aqui ó Não precisei decorar É O lampião Já veio Essa árvore Aqui também Que não sei como Tá aqui Porque não tem Terra Ai Ai Gente Então Muita coisa já veio E eu não precisei Gastar dinheiro Tipo Se eu quisesse Comprar isso Não teria mais Que gastar Aí aqui tem Um tapetinho Da cidade Aqui da nossa cidade Né Que é o clube Roblox Aqui nós temos O hospital Aqui Não sei A polícia E aqui um bombeiro Uma escola E aqui tem um lugar Pra eu trocar Ela Olha gente Essa coisa aqui Mais foca Eu acho que vocês já viram Então não é Tanto espantual Que lindo Vocês já viram Todos esses móveis Aqui de bebês Só não viram Eu acho que Esse tapetinho Aqui ó Só que O que eu vim mostrar Mesmo Foi a casa Então Vamos lá Dar banho na mel Vem aqui Mel E pessoal É aqui dando banho na mel Que eu vou finalizando Esse vídeo Espero muito Que vocês tenham Gostado do tour E lembrando Que essa casa Foi nove mil e quinhentos É bem fácil De conseguir Tanto que eu vou Querer juntar de novo Nove mil e quinhentos Pra decorar ela Ainda mais E quando ela tiver Muito mais Muito mais Muito mais Decorada Eu mostro pra vocês E faço o tour Parte 2 E se vocês querem Que eu tire Um pouquinho Só de luzes Do banheiro Porque ele é o cômodo Mais iluminado Da casa Como eu falei Pra vocês Olha isso Gente É muito iluminado Pois é né Muito Então Espero que tenham Gostado do vídeo Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Das notificações Pra não perder nenhum vídeo E tchau Tchau